Olá, crianças! Hoje, as nossas atividades, elas serão de português. E elas estão aqui, ó, nesse livro. Livro Marcha Criança Linguagem. Vamos lá, meus queridos alunos, cada um pegando o seu livro. Olá, crianças! Agora nós vamos fazer as atividades do livro Marcha Criança Linguagem, página 45. Eu vou ler para vocês o que pede o exercício. Brincando e aprendendo com as flores. O Sr. Lobato resolveu plantar uma flor. Cubra as linhas tracejadas e depois termine de pintar a flor de amarelo. O que vamos precisar para esse exercício? Um lápis de lição, uma borracha, um apontador e um lápis amarelo, de cor amarela, ok? O exercício diz para cobrir as linhas tracejadas, cobrir o pontilhado, unir todos os pontinhos até formar uma flor. Vamos lá, olha, vamos lá, cobrindo todos os pontinhos com muita atenção. Cobrindo. Esse exercício aqui precisa de muita atenção. Vamos cobrindo todos os pontinhos com muita atenção. Atenção e capricho. Vamos fazendo. Vocês já descobriram, crianças, que flor é esta? Que o Sr. Lobato pintou no sítio, plantou no sítio dele? Bom, pelo menos a gente já sabe que é amarela, né? Vamos lá, vamos lá. Já estou quase acabando. Acabei. Cobri todo o traço fechado. Agora, vamos pintar movimentos circulares. O meu vai ficar bem bonito de vocês. Como que vai ficar? Cuidado para não ultrapassar os limites do desenho na pintura, tá bom? Bom, crianças, depois que vocês terminaram de pintar esta flor, vocês vão descobrir que flor que é. Mas vocês já começaram a descobrir, já começaram a adivinhar que flor que é? Uma rosa? Uma rosa? Não. Não. Não parece uma rosa. Deixa eu ver. Uma margarida? Parece uma margarida, só que a margarida não é amarela. A margarida, ela é branca. Qual é a flor? Que é amarela e parece uma grande margarida. Isso aí, pessoal. Esta flor é um girassol. A nossa atividade acabou por hoje, mas eu vou continuar pintando a minha aqui até cobrir todos os espaços em branco na pintura. E a de vocês. Vocês farão com capricho e atenção e vão caprichar na pintura. Até mais, crianças. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.